Eu sou assim, mais instinto que razão, radical em todos os sentidos. É que eu prefiro que me amem ou me odeiem. Mais ou menos é o que me incomoda. Free, baixe os teus olhos. O Ministério da Saúde adverte, fumar provoca diversos males à sua saúde. O Ministério da Saúde.